O que será que eu não fingirei? Será que eu quebrei o espelho numa sexta-feira antes? Ou cruzei com gato preto? Porque é muito azar deixar você passar Que inocência acredita que sem você tô bem Ah, eu tô querendo enganar quem? Eu não sei nem me enganar Joguei fora a melhor chance da minha vida É como ir dormir bilionária, acordar pobre no outro dia Eu tinha tudo, fiquei sem nada E pra piorar já tem outro sortudo na área O que será que eu não fiz ver? Será que eu quebrei o espelho numa sexta-feira a três? Ou cruzei com gato preto? Porque é muito azar deixar você passar Que inocência acredita que sem você tô bem Ah, eu tô querendo enganar quem? Eu não sei nem me enganar Joguei fora a melhor chance da minha vida É como ir dormir bilionária, acordar pobre no outro dia Eu tinha tudo, fiquei sem nada E pra piorar, já tem outro sortudo na área E pra piorar já tem outro sortudo na área Tudo na área Eu